Ponte Preta e Casa em Campinas. Ricardo de Jesus toca na saída de Marcelo Pitol. Ponte 1 a 0. João Paulo deixa o Wendel na boa e ele aumenta 2 a 0. Ricardo de Jesus de novo. Primeiro tempo excelente da ponte. Josimar 4 a 0. O Icasa diminui com Fábio Lopes, mas é goleada mesmo. Ponte Preta 4 a 1.